Beleza galera do canal? Não perca o próximo vídeo, o vídeo completo desse aqui, tá? Aqui foi um pedaço só do vídeo, se inscreva no canal e não perca, tamo junto! Próximo vídeo, tô editando! Beleza? Manda um salve aí pro canal Shape Simetria! Canal Shape Simetria, fala aí! Shape Simetria! Valeu, obrigadão! Se inscreve no canal lá, valeu! Aí pessoal, muito serviço aí ó, pega o telefone aí ó! Valeu, falou! Bom trabalho! Pessoal, banca de revista da Praça da Bandeira, bastante adesivo, bem tradicional! Quem lembra disso aqui quando era moleque? Quem lembra? É isso que eu tô tentando, né? Não tô com sempre lá no espaço, hein? É isso que eu tô tentando fazer! Não tô lembra! Quem nunca comprou um adesivo, me fala! Quem? E meu amigo, o dono da banca de revista tradicional, já trabalhei com ele, muito legal a banca dele! Ele é um dos mais tradicionais de cruzeir intrudente, um dos que mais vende revista aqui na Praça da Bandeira! Obrigado! Tradicional! Obrigado, moço! Desculpa aí, tá? Jornal, revista, bastante adesivo, comprava quando era moleque, coloca na bicicleta, olha quantos adesivos, legal! Então, por mais comprar, merece dar ok aqui, ó! Fala aí qual você mais comprava, pra gostá-la! E aí, pessoal, aqui na Faça da Bandeira, aqui, Banca Nacional, você compra o jornal da cidade, jornal imparcial, ainda tem? Tem! Parcial, West Notícia, West Notícia parou? E aí, pessoal, jornal fresquinho toda semana, todo dia, jornal imparcial, de Presidente Prudente, já vendeu tudo, ó! Tá saindo bastante o jornal, bastante notícia do governo do estado de São Paulo saindo e o pessoal comprando bastante o jornal! Presidente Prudente, um tour em Presidente Prudente! Pra você matar a saudade aqui de Presidente Prudente! Você que já morou aqui em Presidente Prudente, pra você ir pra todo o Brasil! Olha que saudade de trabalhar com isso, hein! Tem revista, hein! Parte de desenho infantil? Ai, moça, desenho, ó! A parte infantil! E a parte das crianças, aqui é receitas, receita, coquetel, mata-palavra, revista da vida, da semana, lá os guias, os livros, as revistas de crochê, de receita, lista maniquim, revistas, coquetel, agora só coquetel Elisa, só coquetel, só coquetel, só coquetel, só coquetel, promoção de coquetel, não, só coquetel, aí os prioritários são pronta para guardar, na outra competitors, o qual o purely, este ponto, só coquetel, o coquetel, issoıyla coquetel, A Vídeo da Semana Concurso Público Militar Pessoal, se inscreva no canal Que já gravei a outra edição Vou editar que não ia ficar muito longo Pessoal, esse aqui é uma parte do vídeo só E vou editar o mais longo Que vai ser eu passando lá pela praça Aqui na Bandeira Dando a volta passando lá Verão, bar da estação Lá no Galpão da Lua Passando em cima do viaduto a pé Filmando tudo ali A Vila Marconze, o vanguarda, a sorveteria Tudo ali que você quer saber Da Vila Marconze, o bairro mais tradicional Nossa Senhora Aparecida Vou dar a volta ali pela Cingueira Vou fazer um contorno a pé E vou passar lá pela Barão do Rio Branco Beleza? Então vou sair da Washington Luiz E vou dar a volta Até aqui de volta Esse cruzinho vai ser Aqui pessoal, vou deixar para vocês Dando um zoom cubano E aí vamos dar as reformas aqui do Camelô Tá ok? Música 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 Música